Salut! Bonjour à tous! Tudo bem com você? Essa expressão aqui, você já ouviu falar? Voilá! Vamos lá? É uma expressão com certeza você já ouviu falar. Beleza? Eu vou falar dos três casos que podem ser utilizados com essa expressão voilá. Beleza? O primeiro caso é quando você está apontando para algo. Beleza? Por exemplo, aqui está, ali está. Você está procurando o seu livro, por exemplo, e você fala, mas onde está o meu livro? A pessoa fala, le voilà, le voilà, ali está. Onde está o Vito? O é Vito? O é Vito? Cadê Vito? Você, ah, le voilà, está ali. Beleza? Então você utiliza voilá para apontar para algo. O segundo caso, nós utilizamos voilá quando você está querendo afirmar ou confirmar o que a pessoa está falando. Por exemplo, você está tendo um argumento com alguém, uma discussão, a pessoa falou alguma coisa que você concordou. Aí você pode falar voilá, voilá, voilá. Tipo, é isso aí. É isso aí mesmo. Beleza? Você usa voilá. O terceiro caso, você pode utilizar voilá para poder demonstrar o seu constrangimento sobre algo. Por exemplo, você avisou para alguém de não fazer aquilo, mas a pessoa foi tão teimosa que ele foi fazer. Beleza? Agora, quando deu errado, aí você fala, tipo, voilá, voilá, voilá. Tipo, eu te avisei. Eu te avisei, mas você foi teimosa. Voilá. Os três casos pelo qual você pode utilizar a expressão voilá. Voilá. Tchau, tchau.